Estará a criminalidade a aumentar em Portugal? A resposta é sim, segundo a Direção-Geral de Política de Justiça, que sintetizou os números reportados pelas autoridades policiais no ano passado. Em 2023, o número de crimes registados foi quase 372 mil. Representa um aumento de cerca de 7% em relação a 2022. Perguntámos ainda ao presidente do Observatório de Segurança Interna se é possível perceber se a criminalidade está a aumentar junto da comunidade imigrante. Mas essa pergunta ficou em aberto. A haver será algo residual e que terá a ver com o aumento proporcional dos próprios em território nacional. E essa categorização não é feita nos relatórios porquê? Há diretivas superiores a pedir que isso não aconteça. Nomeadamente, há um documento da presença do Conselho de Ministros em que pede objetivamente aos órgãos de polícia criminal que omitam essas informações e até à própria comunicação social.